Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos vocês, aqui quem fala é o André, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vou pedir de antemão aí pra que vocês ativem o sininho, pra que vocês se inscrevam no canal, dêem um joinha, tá? E compartilhem o vídeo aí, tá bom, gente? Essas canções que eu vou cantar hoje, essas músicas, são músicas antigas. Lembra daquela, quando a gente ia jovens, com geração, os retiros de carnaval? A gente cantava muito essas canções aqui, é um popurri, vamos fazer um popurri aqui, tá bom? Quando a gente tinha as experiências todas, a gente fazia esse popurri, bastante animadinho aqui, pra todo mundo cantar junto. E se você estiver na sua casa aí, se você estiver na sua sala, faça o sofá e vamos juntos louvar ao Senhor. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver aí lavando a sua louça, limpando a sua casa, canta junto também. Vamos louvar ao Senhor em todo momento, em todas as circunstâncias, dar graças ao Senhor. Quem é que vai? 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 Essa vaca de Jesus Quem é que vai? Mais uma vez, quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou, eu vou Quem é que vai? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quem é que vai? Essa vaca de Jesus Quem é que vai? Jesus está esperando por você Como um sorriso Esperando por você a caminhar Esperando por você na multidão A sua mão esperando por você a acertar Esperando por você chamando o bem Esperando por você de coração Esperando por você Quem é que vai? Eu vou, eu vou Quem é que vai? Eu vou, eu vou, eu vou Quem é que vai nessa batalha de Jesus? Quem é que vai? Mais uma vez, quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou, eu vou Quem é que vai? Eu vou, eu vou, eu vou Quem é que vai nessa batalha de Jesus? Quem é que vai? O nome de Jesus é doce Traz com suvas e alegria Eu vou, eu vou, eu vou Essa melodia Jesus, Jesus Agora sim, vai mais uma vez Assim, ó O nome de Jesus é doce Pelado, traz com suvas e alegria Cantando essa melodia Jesus, Jesus, Jesus Subindo, subindo Subindo para o céu eu vou Tristeza não vai comigo Porque Jesus já me libertou Joguei a tristeza fora Quem faz agora Não tem Jesus Deu um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Deu um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem tem Jesus Gosta de cantar Estou sempre sorrindo Mesmo quando não dá Começa Oi, caiapuá A gente começa a levantar E começa a cantar A gente começa a levantar E começa a louvar Assim, ó Louvarei, louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor O bom viu o número Dos redimidos E todos louvavam o Senhor Todos oravam Todos cantavam E todos louvavam O Senhor Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Todos unidos Todos unidos Alegres cantavam Glória e lupures ao Senhor Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Espírito De amor Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei 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 ao meu Senhor Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Somos filhos Do Pai eterno Todos criastes Todos criastes por amor Nós te adoramos Te bendizemos E todos cantamos Eu louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Louvarei, louvarei 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 Louvarei ao meu Senhor Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei ao meu Senhor Senhor, estou aqui, pode me queimar, Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui, foi pra buscar poder, eu vim aqui, foi pra buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber, Senhor, estou aqui, quero receber. Conta pra Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não desanimes com a tua cruz, o que tu precisas, toma pra... Mais uma vez! Conta pra Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanimes com a sua cruz, Porque tu precisas, conta pra Jesus. Vem cá, meu irmão! Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver, Jesus tá preparando uma bênção pra você, Jesus tá preparando uma bênção pra você. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome do doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. O nome doador é Jesus de Nazaré, para receber a bênção é somente pela fé. Glória a ti, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado por essa alegria Que o Senhor está demorando sobre o coração de cada um de nós Obrigado, Senhor Olha essa aqui, ó Espírito, Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Mais uma vez, Espírito Espírito, Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Espírito, Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Quero renascer O vento do Espírito O vento do Espírito Sopra nesse lugar E faz a minha vida Vem, vem-me no mar Espírito, Espírito Santo Vem me no mar Transforma-me, quero renascer Espírito, Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Vento do Espírito, vento do Espírito Sopra desse lugar, faz a minha vida Vem renovar Espírito, Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma-me, quero renascer Vem, Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma-me a vida Quero renascer Quero abandonar Quero abandonar-me em seu amor Vem, já cabe em seus rios, Senhor Vem, para as barreiras Vem, meu coração Quero abandonar-me em meu amor Vem, já cabe em seus rios, Senhor Vem, para as barreiras Vem, meu coração Peça pro Senhor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo Transforma-me a vida Quero renascer Vem, Espírito Vem, vem Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Transforma-me a vida Quero renascer Quero renascer Para acabar Faça uma oração Com o Senhor Pedindo o Espírito Santo De Deus A sua vida Pedindo o Espírito Santo De Deus A sua família Se abandona no Senhor Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Transforma-me a vida Quero renascer Vem, vem Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Transforma-me a vida Quero renascer Senhor Que o Teu Espírito Santo A sua graça Seja derramada no coração De cada um daqueles Que estiveram aqui ouvindo Que o Espírito Santo de Deus Possa ser derramada no coração De cada um Senhor Que a sua graça O seu amor Caia sobre cada um de nós Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu irmão Você que esteve acompanhando até agora Muito obrigado Deus abençoe você e a sua vida E continue em oração E continue louvando ao Senhor Pelo resto dos seus dias Por todo momento E por toda a tua vida Amém Fiquem com Deus Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau